Lá na casa onde eu moro Pois um pé de trepadeira enrolou por todo lado Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Quando estamos lá na seca, eu de cá é lá de lá Ela estica o pescoço e me beija sem parar O pai dela não aceita, não dá seu consentimento Diz que ela é muito nova pra pensar em casamento Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Já está fazendo um ano que eu sou namorado dela Ainda não tive gosto de dar um abraço nela Só do pescoço pra cima é que a gente está se vendo Pois um pé de trepadeira cada dia vai crescendo Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca Ir na casa dela, o pai dela não deixa A gente namora por cima da seca A gente namora por cima da seca A gente namora por cima da seca Amém.